Olha os nossos trens aqui em São Paulo Caramba! Isso aqui é CPTM, Governo do Estado Já tá na hora de tirar esse trem velho Olha só que coisa Já pensou? Você tá viajando ali de boa E aí de repente o trem pega fogo Olha a situação dos nossos trens, gente Isso é governo de São Paulo, governo PSDB Só que é em Jundiaí Olha isso aqui Caramba! Agora vamos trocar isso com a ideia Que desespero Desespero do povo que tava lá dentro, né?